Essa que o Duda falou do Nego Velho foi o cara que tinha morrido no lado da casa do Nego Velho Ah, essa é boa! O Nego Velho olhou pro cara, o cara tava chorando e disse O que que houve, meu querido? Disse, meu irmão, cara, morreu Disse, morreu aquele termô mais novo, querido? Morreu, fumava muito, querido? Nada, nunca fumou, nunca botou um cigarro na boca Ah, deve ser tragoleu então, né, querido? Você tá louco? O cara nunca tomou um gole de álcool, cara? Ah, então isso aí deve ser noitadas e festere Tá louco! O cara dormia às sete da noite e acordava às cinco da manhã pra trabalhar Aí ele parou um pouquinho e disse Tu vê que não é por aí, né, querido? O Nego Velho de Alegretti ele ganhou no jogo do bicho Aí ele pensou assim Agora eu vou me exibir pros guris Agora no sábado tem baile ali no clube E eu vou fazer a minha presença, né, querido? Pegou aquele troco, separou Escolheu no Chinaredo lá, mais bonita do Chinaredo E mandou dar um banho de loja Aí banho de loja, né? Que tu quiser comprar sapato, bolsa, tudo Pode comprar a melhor Tudo na minha comanda O cara deixou ela nos triggas Sabadão ele apareceu lá, né? Mas óbvio que a cidade pequena todo mundo conhecia todo mundo, né? Quando ele entrou no clube, parou o clube, né? O louco entrou assim Boa noite, querido Aí ele só dava uma olhada Só botava o braço pro lado pra apresentar a namorada E todo mundo As mulheres Ah, mas que mulherão Mas que coisa mais linda E os caras todos apavorados Porque conheciam, né? Sabiam quem era Sabiam quem era Daqui a pouco os caras empurraram o Nego Velho Pra dentro do banheiro, assim Mas o que é isso, Nego Velho? Tu tá louco, cara? Tu tá louco o quê, meu querido? Se tu me vem pro baile aqui do clube E no sábado de noite Com toda a sociedade aqui dentro, rapaz E tu me traz uma mulher suspeita? Aí o Nego Velho olhou pra ele E disse Suspeita, meu querido Suspeita são as de vocês A minha é da zona, mesmo O Tio Nico, quando veio pra Porto Alegre Ele trouxe uma galinha que falava lá da Elegrete Ah, é? É a galinha de estimação dele Ele andava ali É mesmo? Ele veio morar na Andradas Na Rua dos Andradas E ele trouxe a galinha E aí ficou ali Só que um dia ele deixou a porta aberta Do apartamento E a galinha fugiu, cara Pra Rua dos Andradas E estavam asfaltando a Rua dos Andradas E ela chegou Quando ela saiu Ela pulou do prédio Já direto, assim Só que ela chegou E grudou Grudou Pum, parou Ficou trancada ali No óleo do asfalto No óleo do asfalto Daqui a pouco Vem o trator O cara não viu, né? Vem o trator E cruzou por cima Por cima da galinha, cara Aí daqui a pouco Os caras acharam Mataram a galinha O rolo compressor Aquele De planear Aí a galinha pegou Começou a tirar Desgrudar uma asa Asa direita Desgrudou a asa esquerda Assim Quando ela desgrudou a cabeça Ela disse assim Mas isso aqui é galo Não sou aqueles lá De alegrete Tem alguma história De manga com leite, nego, velho Pra contar pra gente? É pior que veneno de rato, né? A história da manga com leite Diz que o cara tava A mulher botando bola nas costas Do cara O cara pegava Fazia o seguinte Ficava escondidinho Embaixo de um pé de manga Faquinha Comendo uma manga ali, né? Tranquilo Eu esperava Quando o marido saia A mulher chamava Vem, vem, vem Ai ele entrava na casa Pegava Ai uma vez o cara disse Tô achando que eu tô tomando bola nas costas Vou ameaçar que vou sair Tô tomando uma curva Ameaçou Ameaçou que ia sair Só fez o kitback Aí o nego só fez aqui Terminou a manga E a mulher Ele atirou a manga Com uma faca no chão Porque tinha terminado antes Entrou Mas já foi se agarrando Na mulher, assim Tirando Botou uma teta pra fora Já foi Matou E aí o nego Caralho Meu Deus do céu Aí o cara voltou O cara voltou Pegou aquela faquinha do chão E deu um pontapé na porta Assim E apontou pro nego Ele falou assim Tu vai morrer E o nego Véio tirou o 38 Do cano da bota E apontou pro cara Tava de bota Vou morrer por quê? E o cara disse Manga com leite O que que ia falar não? Não, do nego Véio que Foi chamado pelo patrão dele No interior Mas bacudo mesmo Bacudo No interior Aí ele chamou O nego Véio Disse Ó Leva esse vidrinho aqui Lá no povo Porque eu quero dar uma olhada Se a minha filha Tá grávida ou não Aí o nego Véio pegou aquele vidrinho Subiu no cavalo E você foi, né? No meio do caminho Ele derrubou o vidrinho Ai Aí derrubou o vidrinho Pai, agora Meu querido Ah, tava levando Só que ele quebrou Aí sobrou um restinho No fundo Mas sendo mijo, né? Que nem a calça do Cosma Mijo a mais Um a menos Não vai ter problema Aí Deu uma completada Completou o vidrinho Mijou dentro Tapou o vidrinho Levou lá pro médico Entregou E o cara disse Olha, o senhor aguarde Que daqui uns 15 minutos Eu já tenho o resultado Aí ele ficou lá Esperava Manda um palheiro Na frente ali, né? Pela volta ali Aí o cara voltou De lá e disse assim Ô, nego velho Chega aí, chega aí Só mande os parabéns Lá pro doutor Gustavo Que a filha dele tá grávida Ele vai ser avô mesmo Olha O nego velho parou Um pouquinho assim Pensou Ah, mas aquele mijo Era meu, querido Sou eu que tô grávida Aí ele volta Pra fazenda lá E chega pra um outro O bacudo Amigo dele lá E o amigo dele Diz Tchê, eu tô te achando Meio cabisbaixo Que que anda? Aí tu anda Meio acabrunhado Aí pelos cantos Ah, vou ter que contar Pela nossa amizade Tô grávido Aí o amigo dele Diz pra eles Ah, mas como é que fosse Tu te descuidar Desse jeito O outro era mais bacana Pois é, mas eu não sei O que é que eu faço Tô apavorado Imagina quando começar A crescer aquela barriguinha Eu laçando Eu sapateando chula Eu andando Com aquele barriguinho Assim, vai ficar brabo Né, querido E aí o outro Pensou um pouco Diz assim Olha, tem um remédio Daqueles que são laxante Toma dois comprimidinhos Desses aqui, ó Que isso aí vai frouxar tudo Até o cérebro Vem pra baixo Aí ele pegou Aquele vez de eu tomar dois Ele tomou todo o vidro, cara Meteu todo o vidro Mas aquilo só caiu na barriga Você já deu aquela roncada E veio o troço E veio o troço, né, cara Aí ele se vai correndo Pra trás de uma moita Assim, deu uma cagada Naquelas, assim De verdade Desastre de Mariana Na cabeça de um lagarto, cara Por cima de um lagarto, assim E o lagarto saiu O campo afora Todo cagado E ele gritava Volta, filho ingrato Vem conhecer a tua mãe Cagou no lagarto Isso, isso da freirinha Aí ela foi visitar a paróquia E dormiu de noite Na casa paroquial Onde era também A casa do padre No outro dia Na missa já começou, né As beatas já cochichando, né Aí o padre chegou Assim, pra fazer o seu sermão A irmã Maria dormiu ontem Na casa paroquial Queridos irmãos Mas saibam que não encostei Em um fio de cabelo dela Aí entrou o nego velho Bêbado Mas, meu querido Que rica pontaria Que tu tem A do saco Diz que o cara entrou Assim, olhou Tem um nego velho Sentado, tomando uma canha Num bar, assim Ele entrou E disse assim Ó, eu quero dizer pra vocês Aqui o seguinte, ó Cara, olha essa coisa Que coisa Que coisa lá Coisa impossível de acontecer Vai, vai, vai Vou apostar 50 pila aqui, ó Vou largar aqui em 5 Que eu e o nego velho Junto Temo 5 bagos Aí o cara Foi apostar com ele O nego velho Botou a mão no ombro dele Tomara que tu tenha 4 bagos E nós vamos perder essa foto Várias da vida O nego velho As da vida são as melhores Cara, as da vida são as melhores O nego velho Adorava uma Era apaixonado pela rural dele Ele adorava aquela rural E aí ele resolveu fazer uma viagem Uma caminhoneta Uma caminhoneta A palanca da marcha da rural Era no lado Ou na direção Tinha os dois Tinha no volante E tinha aqui também Pergunta pra você, Marcos Sabe tudo É isso, né, o seu marco Tinha as coisas A palanca da marcha Tinha a rua E tinha aqui De aqui e de aqui De baixo e de cima Eram duas palancas Tinha um rurais que tinha em cima E tinha um rurais que tinha embaixo É isso E a ré tinha o botãozinho De apertar assim Subia e aí fazia a ré, né E aí o seguinte Não tinha folga nenhuma Não, a folga na direção Não tinha folga Não tinha folga Tinha férias Não, você tem que começar Virar uma esquina antes Pra fazer a curva Eu tinha um amigo meu Que dirigia ônibus lá na Alegrete Não vou falar de marca Era feriadão Aí de vez que nós pegávamos Ônibus e tava Nosso amigo dirigindo ônibus Ele era motorista de ônibus E ele conversava Aí tu sentava no motor ali E ele conversava Com o calorão Na linha reta Na Assis Brasil E ele aqui assim ó Não, eu tava lá Era uma foto assim De uns 25 centímetros Aí pra girar Aí não Ele precisava da curva E aí o Degumaro Não foi lá E jogou nada Degumaro Não pararam de girar Ele tira lá Ele tira lá Na Assis Brasil Aí ele pegou A tal da Rural dele Disse o seguinte Eu vou pra Patagônia Meu querido Patagônia Meu sonho é ir pra Patagônia Aí os caras diziam Olha, cuidado Essa Rural não vai chegar lá Na Patagônia Aí ele Não, mas como não vai chegar Só que é tudo que é lugar Aí ele pegou E você foi Estradão reto Quando ele chegou Quase lá na Patagônia Lá tava uma neblina Desgraçada Assim, um troço violento Aí daqui a pouco Ele só via aquele barulho Blum, 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 blum Assim O que é isso? Ele ficou parado Assim, né Deu uma olhada Pelo espelhinho Olhou Tinha uma polícia Rodoviária federal Ele encostou na polícia Disse pro cara Meu querido Vocês tem muitos pinguins Por aqui Aí o policial O policial disse Pinguim Pinguim Aqui não tem Nenhum pinguim O único pinguim Que tem aqui Tá no zoológico Aí ele olhou e disse Acho que merra lei Então acabei De atropelar duas freiras Ô negovel Chega aí, cara Qual é que é teu lance E qual é que é o tamanho Da tua fazenda Olha, meu querido Pros padrões do Brasil É uma fazenda Assim de bom tamanho São trezentos alqueires Querido Por que? E atua Aí o castelhano Olhou pra ele assim Cara, é o seguinte Só vou te dar um toque Eu saio da sede Pela manhã Com o meu jipe E na hora do almoço Ainda nem cheguei Na metade dela Caraca Boa Aí o nego velho Olhou pra ele E se deu uma guspida Do palheiro assim Olha, meu querido Eu também já tive jipe argentino É uma merda Cara, eu lembrei Uma grande história A história do tio Nico Claro, né O mais nego velho De todos nós Ó, tio Nico Não, esse é outro Nico É outro Nico Aí nós na gravação Do galpão Uma friaca aí No interior Pegando, né E aí o tio O cara chegou Olhou Todo mundo de manta Aquela friaca E começa o galpão Quando começa o galpão Aquele velho Tradicional Bom dia Gaúchos e gaúchas De todas as querências Assim, aí entra arroides Assim Arroa a produtora Do programa Arroa a produtora do galpão Pelo amor de Deus Tô com problema Não tá chegando O sinal de vocês aí Contem uma historinha Rápida aí Pra prender o pessoal Antes de começar o galpão Aí o tio Nico Neto, me lembrei Do meu compadre Lá da Alegrete Que tinha o toco Do braço esquerdo E insistia Em usar o relógio No toco do braço esquerdo Meu querido Eu fiquei olhando Pra ele assim E aí diz que o compadre Disse pra ele assim Mas e por que Que não usa No braço comprido O relógio Se eu vou chamar Tua mãe Pra dar corda No relógio Aí entra arro Entra arro no ponto Diz Nico, pelo amor de Deus O cara que contratou O galpão Não tem um braço Pá Deu aquele mal estar Assim o tio Nico Pega o microfone Diz Não tem como eu saber Como não tem o braço O homem tá de poncho Diz Diz